O partido ficou unido, todos se comprometeram a seguir a orientação do partido e vamos fazer a nossa convenção, essa convenção que nós vamos conversar com o presidente, ainda presidente Aécio, para marcar o dia dessa convenção. Semana que vem nós vamos fazer a reunião de executiva para marcar o dia, depende ainda da conversa com o senador Aécio. A decisão foi ponderada, nenhum deputado durante a reunião falou em sair do partido, pelo contrário, houve um compromisso de todos em permanecer no partido e o partido vai ficar em monitoramento diário. Todos os dias nós vamos monitorar os acontecimentos e não tenho a menor dúvida que nós estamos nos esforçando para fazer o que é melhor para o país. Legenda Adriana Zanotto